Eu Tinha a Chave da Vida Eu Tinha a Chave da Vida E não vivi E a Minha Vida foi toda uma saudade Tanta noção que tive foi perdida E tanta esperança no amor Não sei por que me queixo desta vida Se não quero de vida para nada Se foi para isto que nasci Se foi só isto que hoje sou Se foi só isto que mereci Não vou, não vou Podem passar o casco rindo Pois em fogo tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou, não vou Eu Tinha a Chave da Vida E foi o Bar Mataram dentro de mim Toda a poesia Deixaram-me a tristeza Que era o Fábio E este monte dos meus olhos Que eu não queria Se foi para isto que nasci Se foi só isto que eu sou Se foi só isto que mereci Não vou, não vou Podem passar o amor mais lindo Pode passar o amor mais lindo Não vou, não vou Podem passar o caspedinho Olhos em um fogo, tudo acabou Podem passar o amor mais lindo Não vou, não vou